Porque hoje o padre Tiago encontra o seguinte, ele é um hospital que foi construído, quase que, vamos falar, reformado, quase construção total, né, pela prefeitura municipal, repassando dinheiro para eles, para poder fazer. Primeiro repassou para fazer a compra do leilão, né, depois repassou para construção, eu acho que hoje chega em torno dos 4 milhões lá que ficou ao todo, né, e a gente viu que lá está sendo atendimento só na área particular, e na área particular não pode um hospital daquele estar só nessa área, mas qual é o motivo? O motivo é o seguinte, que já me falaram que tinha que ter UTI porque aí ela era apta a fazer a cirurgia e tal, porque hoje as maiores salas cirúrgicas estão dentro do hospital regional do padre Tiago, né, e então a gente não aceita esse tipo de coisa, porque a Secretaria de Saúde, ela tem que repassar cirurgias letivas, repassar internação para paciente lá pelo SUS, e não está passando. Então, isso aí a gente foi a campo, viu, e viu que se ele, então, vamos dar um jeito de ajudar a terminar a UTI, vamos, porque aí se não, nós vamos, nós vamos na promotoria, nós vamos primeiro na Secretaria de Saúde, né, e lá vamos ver por que que é, porque já dinheiro do povo da população já está lá dentro do hospital, que é quase 4 milhões ou 4 milhões e tanto, e não está sendo atendido o SUS. Aí depois sai essa UTI, aí a gente vai. Se não, a Secretaria não der jeito, aí nós vamos em cima da promotoria da área de saúde. Ou promotoria aqui, ou Goiânia, ou o que for, nós vamos atrás.